Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí. Como eu já disse, às vezes eu faço um vídeo englobando muitas coisas e vocês acabam às vezes não dando tanta atenção ou corta o vídeo, pausa o vídeo porque acha muito grande, vai pulando. Então, vou tentar começar a explicar as coisas de peça por peça que vocês podem entender. Eu já falei sobre o funcionamento do ar-condicionado, então agora eu vou repetir uma parte, vou tentar explicar mais detalhado que é, eu já falei para vocês sobre o funcionamento, já falei sobre o relé do ar-condicionado e agora eu vou falar para vocês só especificamente do sistema da portinhola. Tá Demetri, o que é portinhola? Pessoal, vocês estão vendo, vocês tem a saída de ar aqui, tem do lado, tem lá, tem por baixo aqui. Vocês estão vendo esses dois botões aqui, o ar-condicionado e esse aqui de recircular aqui, o que acontece? Ele só pega o ar de dentro do carro, ele não vai pegar aquele cheiro do motor, entendeu? Eu, eu, particularmente, eu só uso esse cara ligado. Então, vou virar a chave para vocês. Eu aperto aqui, ó, ele está até queimado a luzinha aqui, porque tanto que eu uso ele só ligado. O que era para ele fazer? Era para ele acender igual do ar aqui, ó, era a mesma coisa. Então, o que eu faço? Eu só deixo esse aqui ativado, porque eu não quero que o ar de fora venha, beleza? Tá, e agora se o seu não está funcionando, o que você vai fazer? Bom, como é que será? Ah, porra, já aperto aqui e não acontece nada, meu carro fica fedendo o motor, fedendo aquele cheiro de combustão. Bom, você sabe como é que vem, a mais se o seu carro estiver vazando o óleo, a hora que ele esquenta vai ficar aquele cheiro agradável aqui, ó, top, hein? Então, vamos lá. Primeira coisa, se o seu não está acendendo aqui, pode ser, você vai fazer o teste, como? Você vai fazer o teste do vento, você vai ligar o ar, não vai ter como vocês verem aqui. Você vai ligar o ar, o ar não, é, pode ligar o ar, vocês vão ligar o ar, né? Vocês ligam o ar, não vai dar para vocês perceberem, mas só que quando eu solto, eu solto aqui, aumenta o vento, quando eu aperto, diminui. E você vai fazer esse teste com o carro andando, para poder pegar o vento. Então, você sai andando com o carro e faz esse teste, com ele solto e com ele fechado. Beleza? Tá. Tá, eu já fiz o teste, não está funcionando. A minha portinhola lá que fecha o ar de fora não está funcionando. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você se enfia lá de baixo da caixa de fuzil e olha se tem um fuzil queimado. Não tem? Então, agora a gente vai lá para fora. Por quê? Porque o sistema que comanda ela lá é aqui fora. Vamos lá. Vocês estão vendo essa mangueirinha aqui, ó. Essa mangueirinha, deixa eu tirar da frente de costas aqui, ó. Vendo? Ela encaixa aqui, ó. Tem um tubinho aqui, ó. Ó. Que ele vai acionar a portinhola. E ele é acionado por essa válvulinha que fica aqui atrás, ó. Tá vendo ela aqui, ó? Ó, bem aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo, ó? Esse corpo aqui e o chicote tá aqui. Muitos, eu já presenciei, ajudei, acho que na semana passada, dois caras aí. O que acontece? Essa válvula aqui é uma válvula que ela abre e fecha. Mas o que? Ela depende do vácuo do motor. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa mangueirinha aqui. Ó. Aqui tem um... Não é regulador de pressão, velho? Como é que chama? Uma válvula de retenção. Isso é uma válvula de retenção. Igual o que você coloca em caixa d'água lá pra poder impedir que a água da caixa vá pra rua. E ela é ligada aqui nesse tubo aqui, ó. Ó, bem no tubinho aqui. Do que pega o vácuo lá do coletor. Ó, vocês estão vendo lá embaixo ali, ó. Ó. Tá vendo? E aí, ele manda lá pra válvula, ó. Esse aqui que vem, ó. Ó. Ó, ele vai entrar. Tá vendo que tá puxando aqui, ó. Ó. Onde é que... Olha lá. Olha lá o branco lá atrás, lá. Ó. Aí, ele vem aqui, ó. Nesse de trás. Esse que vem do motor, no coletor, vai entrar aqui na frente. Tá, mas... E aquela outra mangueirinha de trás? Aquela outra mangueirinha de trás, ela dá a volta aqui por trás e ela vai lá aqui, ó. Entendeu? Tá, mas, ô, Demetrius. O que você tá balançando aqui? Tem um T aqui, cara. Que raio que é isso aqui? Tem um T. E tem uma mangueira branca que vai aqui atrás. É. Vocês tão vendo aqui, ó. A mangueira, ela entra aqui atrás. Esquece o reservatório de água que vocês tão vendo aqui, ó. O que que é? Aqui dentro, pessoal. Eu não vou desmontar, não. Aqui dentro do para-choque, aqui do para-lama, aqui, ó. Tem um reservatório de vácuo. Um acumulador de vácuo. Na linguagem mais certa que fala. Vocês podem notar que aqui, ó. Ó, vocês tão vendo? Ai. Ó. Aqui tá a porca dele, ó. Tá vendo? Aí você solta isso aqui. Primeiro você tem que tirar aqui o para-barro. E aqui tá ele aqui, ó. Então o que que acontece? Se o seu tá ruim ou não tá funcionando. Igual aconteceu no caso. Que já foi do Manuel, né? Tiraram o dele, já tava sem. O coisa aqui tava sem essa mangueira. E aqui tava tampado. É. E aí ele pediu ajuda pra mim lá. Que tá lá no grupo do WhatsApp lá. Eu acho que não tem mais. Eu acho que não tá lotado, pessoal. E eu não sou a DM do grupo. Quem que é a DM lá é o Bonfa. O Bigute, o Rob Schumanns. Tem que pedir pra esses caras, hein? Então o que que acontece? O dele tava tampado. Então, falei pra ele. Você fura ali. Coloca um caninho, uma coisa. Faz a ligação e ali. Aí ele falou. Mas o meu tá sem o reservatório. Tá. Então, o seu tá sem o reservatório. Por enquanto, o que que você vai fazer? Você liga ela direto. Você esquece esse T pra cá. Você faz essa ligação aqui. Dela aqui e aqui. E a outra que sai pra lá. Morreu aí. Beleza? Tá. Mas, tá. Eu quero deixar. Vai funcionar. Vai funcionar. Só que sem esse acumulador de vácuo aqui. Você também acaba prejudicando o seu servo freio. Porque, prejudicando a você mesmo. Porque, como ele vai tá ligado tudo junto aqui, ó. Não, eu tô falando merda. Desconsidere isso aí que eu tô falando merda. Porque aqui tem uma válvula de retenção. Esquece que eu tô falando. Então, o que que acontece? Aqui é um acumulador pra evitar. Só pra poder gerar. Pra ter um pouquinho mais força. Então, pode ser que ou tem tupido ou não tá legal. E aí, vai ter pouca força. Mas, funciona sem o reservatório que tá ali embaixo. Mas, no caso do outro cara aqui. O dele. O que que aconteceu? O dele tava sem essa mangueira original aqui. Sem esse tubo. Tava uma outra mangueira ligada lá direto, ó. Não tinha essa saída aqui. Falei pra ele. Mesma coisa. Você só fura ali. E encaixa a mangueirinha. Tá, Demetri. Meu tá tudo isso aí. Mas, eu não sei se tá funcionando. A válvula. Vocês vão testar ela. Vocês vão testar ela. Aí, com multímetro, essas coisas. Mas, você vai por eliminação. Eu não tenho multímetro. Tem como testar pra vocês. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa. Olha lá. Os fusíveis lá. Segunda coisa. Vou testar o botão. O botão lá dentro. Demetri, mas como é que eu vou testar o botão? Você vai desplugar aqui atrás, ó. Ó. Despluga aqui atrás. Você traz o chicote pra cá. E aí, você vai fazer igual eu fiz um cebolão pra vocês. Você vai pegar e vai colocar um... Como se fosse uma espécie de jump. Ou se você tem uma caneta teste. Ou se você tem um multímetro. Você testa ali. Você vê se tá chegando corrente. Eu vou testar com o meu ledzinho aqui. Que sobrou do... Lá do... Do comando do ar. Então, se eu der um fiozinho aqui. E vou colocar ali. Eu vou colocar ali e já volto pra vocês. Bom, pessoal. Encaixei os fios aqui, ó. Vocês tão vendo? Ó. Olha a cor do fio aqui, ó. Ó. Esse verde com marrom é o negativo. E o outro branco ali. Tem uma corzinha mais branca ali. Vai ser o positivo. E aí, você liga... Um positivo aqui da lâmpada aqui. Ou eu não tenho caneta teste. Eu não tenho multímetro. Porque eu não tenho um led desse. O que eu faço? Pega a lâmpada do farol, cara. Arranca lá a lâmpada do farol. Arranca a lâmpada do farol. E encosta o fio. Encoste o fio nela lá, cara. É o que você tem que fazer. Então, vamos testar lá. Tá desligado lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acender o botão lá. Vai ligar o botão, aliás. Então, vamos lá. Eu vou virar a chave. Eu não sei se ele funciona. A chave desligada ou não. Mas a gente já testa já. Então, virei a chave. E vou acionar. Vocês que tem um ouvido bom, que é o meu caso, vocês vão... Vocês podem até escutar ela acionando. Mas como eu tô falando ainda... Ó, acionei. Só lembra que o meu tá apagado. Ó, meu ledzinho tá aceso, ó. Tá vendo? Ó, eu vou... Eu vou deixar... Ó, vou deixar vocês aqui. Ó, eu vou lá apagar. Eu vou lá desligar o botão. Apagado. Desligado o botão. Ligado o botão. Então, pessoal. Esse é... Você vai testar sobre o seu botão que tá funcionando. Então, se você testou tudo aquilo lá, e você não tem um multinho pra testar a válvula linha ali, Então, você já sacou. Eu testei tudo isso aí. E não tá ligando ali. Minhas mangueiras tá tudo certinho. Então, aí você tem duas opções. Ou é a sua válvula que morreu. Ou, infelizmente, o seu encanamento lá pra dentro lá, rompeu. Mas que é muito difícil. A não ser que você já desmontou o painel pra poder trocar radiador de ar quente, aí deve ter acabado rompido. Verifique também, né? Se a mangueira não tá rachada, Lá, lá mais perto, Lá na boca, lá, ó. Aqui, ó. Vê, pessoal? Não é bicho de sete cabeças aqui. E é sensacional. Ninguém aguenta cheio de motor. Não adianta você fazer algum solar aqui por causa do filtro, porque o meu tá com filtro, já limpei tudo. Não adianta. O cheiro de motor vem. Então, você tem que... Eu prefiro usar o acionador da portinola lá, e aí não tem problema nenhum. Então, pessoal, e pra vocês testarem, vocês viram tudo, né? Como eu falei. Fusível, viram o teste do botão, e aí você precisa saber se o seu encanamento lá tá entupido, ou se a válvula morreu sem multímetro. O que que você vai fazer? Você vai desconectar a mangueirinha de trás aqui. Ao acionar o botão, você vai sentir no dedo a diferença do ar funcionando. Deixou? Não é difícil. Só fazer esse teste. Eu tentei arrancar ali, mas tá muito tempo ali no lugar, então não tô afim de rasgar a mangueira. Como eu falei, tinta ganhando, não se mexe. Beleza? Beleza, pessoal? Eu vou deixar o código da válvula lá, na descrição, porque daqui não dá pra filmar ela ali o código. Acho que o código tá lá atrás, eu não vou desmontar não. Beleza, pessoal? Esquece de se inscrever, deixar o like, valeu, até a próxima. Tchau.